Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Pois é, meu povo, depois do atropelo que a gente sofreu contra o Racing, é até difícil de definir o que foi aquelas quartas de final de Copa Sul-Americana onde tira qualquer possibilidade do Atlético de ter uma esperança de título na reta final de temporada e bota realmente de vez o Atlético nessa briga para não ser rebaixado. O Atlético volta a campo hoje para enfrentar o Flamengo no Maracanã e é a brincadeira que eu fiz no título do vídeo, né? Parece que depois da tempestade, vem a tempestade, parece que depois de um jogo dificílimo lá no Cilindro de Alves de Aneda vem outro jogo dificílimo agora contra um dos elencos mais caros do Brasil contra um time que pode até estar oscilando, mas é inegável a qualidade. Eu sei que vai ter aquele torcedor do Atlético confiante, mas eu acho que o cenário que a gente vai para esse jogo é muito difícil não estar confiante, é muito difícil a gente acreditar que o Atlético ele vai tentar fazer algo muito acima da nossa expectativa para uma das partidas que nessa sequência final que o Atlético tem no Campeonato Brasileiro certamente é uma das mais difíceis, certamente é uma das mais desafiadoras, ainda mais a gente falando de um Lúcio Gonzales que está em seu segundo jogo basicamente sem tempo para treinar, né? Eu acho que se a gente for cobrar algo do Lúcio, mesmo vindo de uma goleada e sabendo os perigos do jogo contra o Flamengo, a gente vai estar sendo injusto porque é natural, o técnico precisa de tempo para trabalhar e tempo foi algo que o nosso atual treinador Lúcio Gonzales infelizmente não teve, então não dá para dizer muita coisa a não ser que eu espero que o time reaja muito no sentido anímico e mental, sabe? Eu espero muito que o time reaja muito no fato de ser um Atlético mais competitivo e um Atlético mais preparado para resistir à pressão do Flamengo. Antes da gente começar a análise do jogo eu vou entrar aqui para a gente ver um pouquinho as odds na KTO, beleza minha rapaziada? Porque, por exemplo, os Sodones da KTO aqui, ambos os tempos mais de um gol e meio, ousadíssimo, ousadíssimo. Mas vitória do Flamengo, odds 1.71, vitória para a odds do Atlético 4.75. São odds por discrepantes, o que mostra, claro, o favoritismo do Flamengo, né? Ah, mas Thiago, qual é o mercado que você indicaria para um jogo como esse? Como eu não gosto de indicar derrota do Atlético, e eu sei que o Atlético é um time que segue muito escanteio, eu acho que a melhor odds para o jogo é esse aqui. Cara, a odds é baixa, 1.36, mas é quase que garantido, assim, que o Flamengo vai ter mais escanteio que o Atlético. Então, a odds 1.36, ela acho que faz bastante sentido para o cenário do jogo, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre a partida. E eu queria começar trazendo um ponto sobre o jogo de hoje, muito voltado para o lado emocional da coisa. Porque são dois times que vêm de eliminação, são dois times que estão num momento conturbado, são dois times com uma sensação de temporada, acabou, não vai ter muito mais o que fazer. em 2024, já estão esperando 2025. O Atlético tem até o rebaixamento para fugir ali, o Flamengo tem uma Copa do Brasil, mas pelo que eu pude acompanhar nas redes sociais, perceber nas redes sociais, não existe tanto esse apelo da torcida do Flamengo pela possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil mais uma vez. Então, é um jogo que os dois chegam mentalmente fragilizados, algo muito próximo do que aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Racing. O Atlético, ele chega fragilizado contra o Racing, no jogo contra o Racing, chega. O Atlético toma um gol, o que acontece? Desmonta completamente. O grande ponto é que o Atlético tomou um gol com 28 segundos. Eu falei para vocês, cara, quando a gente toma um gol, parece que o jogo acaba ali. Você vê a cara dos jogadores, parece que o jogo acaba ali completamente, porque emocionalmente o Atlético sentiu muito gol. Até pelo fato de ter trocado treinador na semana, até pelo fato de todo o plano da partida ter sido condicionado com o gol muito cedo que a gente tomou. Então, como a gente pode ir para o Maracanã e tentar fazer esse fator mental do jogo falar a favor do Atlético? Um, tentar fazer um gol cedo. Eu acho que se o Atlético consegue fazer um gol cedo, ele desmonta completamente o Flamengo. Como, por exemplo, foi naquela semifinal de Copa do Brasil que a gente ganhou por 3x0, que a gente abre o placar muito cedo com aquele gol do Icão. Ou a gente resistiu o máximo para o Maracanã começar a ser um fator de pressão contra o Flamengo e o Atlético ir se beneficiando disso, porque o gol não vai saindo, o gol não vai saindo, a pressão vai aumentando, o gol não vai saindo, a pressão vai aumentando, o gol não vai saindo, a pressão vai aumentando. Eu acho que o Atlético tem essas duas maneiras de fazer com que a noite do Flamengo não seja uma noite de apoio por parte da torcida, muito pelo contrário. Seja uma noite de tensão em campo e de nervosismo na arquibancada. É uma das principais maneiras que eu vejo o Atlético ir para o jogo. Se você for parar para pensar estrategicamente na partida, não tem muito mistério. É um Atlético em bloco baixo, até porque o Flamengo vem sendo um time com dificuldade de fazer gol depois da lesão do Pedro. A tendência é um time bem mexido, com o Gabigol na frente, que não vive um bom momento. Aí você pode ter Gerson, você pode ter um jogador ou outro ali, mas no final das contas é um Flamengo que vai estar se enfocando no confronto contra o Corinthians na Copa do Brasil. Então acho que ofensivamente não vai ser aquele poderio ofensivo desequilibrante que o Flamengo tem. Então eu espero que o Atlético tenha a oportunidade de se trancar, que contra o Racing a gente nem teve essa oportunidade. Eu espero que seja um Atlético que tenha a oportunidade de se fechar e, óbvio, apostar nas transições. Acho que é um jogo que o Atlético tem que acreditar principalmente nos seus pontos. A Nob e o Coelho vão ter um papel fundamental, primeiro, para tirar o Atlético lá de trás. Segundo, para encontrar o vazio nas costas do Flamengo, da defesa do Flamengo. São dois jogadores que, a partidas aceleradas deles, podem botar tanto o Leandro Tisque, aí sim é um zagueiro mais imóvel, mas principalmente o Davi Luiz, numa situação um pouco mais complicada, tendo que correr para trás, tendo que defender profundidade. E, óbvio, assim, a gente espera uma partida melhor de algumas individualidades que vêm muito mal, como é o caso, por exemplo, do Maestriani. Se a bola cair no pé do Maestriani é algo que está sendo difícil, porque é um jogador que vem participando muito pouco dos jogos, ele vai ter que fazer. Mas a minha grande aposta são realmente, nos dois pontos, aí conforme for entrando o Pornicão, o Julimar também, se basear na saída rápida desse cara. Eu volto a dizer, eu acredito que o Atlético tenha um time com capacidade de ser esse time reativo. Eu acredito que o Atlético tenha um time com capacidade de ser esse time que joga a partir de transição. Óbvio que em alguns momentos é natural que a gente busque ter a bola, óbvio que em alguns momentos é justo que a gente busque ter a bola, mas no final das contas é um Atlético que vai se basear muito, 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 muito a partir do momento que ele consegue acelerar o jogo, atacar de forma direta, que usa a pele para ser esse cara da aceleração através do passe. Mas eu acho que, assim, 90, 90 é exagero, mas 80, 75% do jogo, vai ser um Atlético trancado, vai ser um Atlético tendo noção das fragilidades que ele tem, e tendo noção também do fato de ser um time que precisa pontuar muito urgentemente para não chegar em uma situação ainda mais complicada nas rodadas mais sensíveis do Campeonato Brasileiro. Então, a partir do momento que a gente entende que, pô, a gente está na merda. E a partir do momento que a gente tem que o Flamengo é mais forte que a gente, não tem outro modelo de jogo para a gente optar. Quem sabe, se o Lúcio optar por um time com três zagueiros, eu vejo ainda mais sentido. Você bota Esquivel de um lado, você bota Coelho de outro, você traz o Gabriel e o Eric, ou o Christian, sei lá, que é melhor para defender ali na frente da área, porque, pô, contra o Rácio, o Atlético toma dois gols de chute de média ou nova distância, e tenta fazer um jogo, pô, se estender ao máximo para o Atlético, e o jogo se estender ao máximo é manter o zero zero. Para a partir daí você conseguir uma transição, para a partir daí você conseguir. Também a partir dos erros do Flamengo, que, por exemplo, é um time que vem perdendo muita bola e oferecendo essa transição, conseguir chegar no gol do Rossio, enfim, do Matheus Cunha, não sei quem vai ser o goleiro do Flamengo naquela noite. Se você for pegar o gol, por exemplo, que o Flamengo toma do Penharol, é um gol em transição. Se você pegar outros jogos aí, por exemplo, o jogo que o Flamengo sofreu muito, que eu vi, que ainda era um duelo por liderança naquele momento, que foi contra o Botafogo, foi um Flamengo que sofreu muitíssimo em transição. Então eu acho que, cara, foco em Canóbio, foco em Coelho, e tentar pegar esse momento estável para o Flamengo, tanto mentalmente quanto tecnicamente. Valeu, pessoal. Tamo juntos. Heróis. Forte abraço. Tchau.